Bom pessoal, hoje vamos para mais um vídeo de experimentos, e dessa vez um experimento muito incrível. Vamos fazer a reação do permanganato de potássio com o ácido sulfúrico concentrado a 98%. Então, se vocês gostam de ver experimentos químicos, aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, vamos logo lá para o experimento. Bom pessoal, então vamos lá fazer o nosso experimento. Então, eu vou aqui pegar um pouco de permanganato de potássio. Vou colocar um pouco aqui. Agora eu vou colocar um pouco de ácido sulfúrico concentrado. Aqui eu tenho que tirar com paciência. Porque o ácido sulfúrico concentrado é muito perigoso. Então, vamos lá. Vamos pegar um pouco aqui desse ácido sulfúrico. E colocar aqui em contato com o nosso permanganato. Pronto. Aqui nessa reação, já se formou o íon permanganil. Eu andei buscando em alguns artigos científicos. E vi que o composto que reage aqui, forma esse líquido verde. Aqui é o permanganil. O íon permanganil. Aí, em outro artigo científico, acabei descobrindo que o permanganil acaba reagindo com o íon permanganato para formar o epitóxido de dimanganês. Só que, na realidade, pelos estudos anteriores que tiveram sobre esse tipo de reação, acabou se descobrindo que a substância majoritária para essa reação era o íon permanganil, que é um íon positivo e ele é um agente oxidante muito forte. Ele atrai muito os elétrons. Justamente por ele ser positivo e ter um estado de oxidação mais 7. Então, agora, o líquido já está feito. Agora, tudo que a gente for colocar aí, ele vai acabar reagindo. Então, pessoal, aí eu estava fazendo um teste, tá? Então, eu estava com a câmera ligada, né? E foi a sorte, porque eu ia perder esse momento. Então, eu coloquei o amendoim na mistura aí do íon permanganil, né? Que é esse, o íon formado quando se mistura ácido sulfúrico concentrado e permanganato de potássio, tá? Em algumas literaturas você pode encontrar dizendo que é o epitóxido de dimanganês, né? Mas é muito controverso, né? Ninguém sabe. Na realidade, eu vi vários artigos e fiquei em dúvida, né? Mas prefiro, pelo menos uma coisa que a gente sabe é que é um agente oxidante extremamente forte. Que é formado em meio onde o ácido sulfúrico, ele é o solvente, né? Então, as propriedades ficam muito mais energéticas. Então, eu coloquei o amendoim e o amendoim acabou não reagindo por uma questão que eu ainda não sei explicar. Não sei se é porque o amendoim é rico em lipídios, né? E os lipídios, eles acabam tendo essa demora para reagir, né? Só que quando eu coloquei o pedaço de biscoito, né? O pedaço de biscoito, ele já é um carboidrato. Então, eu tinha acabado de colocar esse pedaço de biscoito. E aí, ele acabou demorando muito para reagir, porque a superfície de contato dele estava muito pequena, porque ele estava em pé, né? Só que aí, o que aconteceu é que eu acabei deitando esse biscoito. E aí, quando eu deitei esse biscoito, né? Para poder reagir, eu já sabia que era muito perigoso, então eu me afastei. E aí, aconteceu o que a gente está vendo, né? Houve uma explosão, né? A energia foi liberada quase que totalmente ao mesmo tempo, né? Então, as ligações químicas que existem entre os compostos do amido, elas foram, elas reagiram com o oxigênio do A. Aliás, o oxigênio do permanganato. Então, houve aí essa reação extremamente explosiva, tá? Então, vamos lá para outro experimento e o restante da explicação. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, essa é uma reação extremamente perigosa. Vocês não devem, de forma alguma, fazer essa reação em casa, tá? Essa reação é só para ver. Não existe você querer fazer essa reação. Então, é o seguinte, aí dentro, ele é formado o íon permanganil. E aí, o que acontece? Quando eu coloquei o biscoito, ele entrou em contato com esse íon permanganil. Ele entrou com a superfície de contato muito alta, porque foi deitado. E aí, o que aconteceu? Que ele começou a reagir por inteiro. E aí, ele acabou liberando a quantidade de energia justamente das quebras, das ligações químicas. E aí, essa energia, ela se dissipou em uma hora só. Então, existe muita energia dentro dos alimentos, pessoal. Muita energia nos alimentos, tá? Então, não façam isso de forma alguma. Então, é o seguinte. Agora, a gente vai pegar aqui com esse algodão embebedado de álcool, tá? E aí, vamos também colocar aqui no heptóxido de manganês, tá? Então, eu vou encostar ele. Então, veja como é que acontece. Qualquer combustível que você colocar nele, né? Ele acaba reagindo, ó. Então, na realidade, a mistura que a gente tem ali, né? Do heptóxido de manganês ou do íon permanganil, né? Que é uma questão controversa. Então, ele é o comburente dessa reação. Então, veja, não precisa você fazer chama alguma, né? E ele acaba reagindo e liberando energia, né? Então, já dá pra ver que esse composto é altamente instável, né? Porque quanto mais instável é o composto, mais reativo ele é, tá? Então, não façam isso, né? Eu acabei dando sorte naquela primeira vez, claro, porque eu me afastei um pouco. Usei todos os equipamentos de proteção, tá? Mas ele foi muito perigoso, né? Ele acabou reagindo quando explodiu e espinou, né? Olha aqui, olha, no meu jaleco, tá? E vocês vão ver depois, no próximo vídeo aqui na frente, né? Na próxima parte, vocês vão ver que ele melou muito mais esse jaleco. E também meu óculos de proteção, tá? Então, eu não tive nada, né? Fiquei perfeitamente, né? Eu fiquei intacto nessa reação. Com a explosão dessa reação e... E foi tudo certo, mas foi sorte. Então, vamos lá pro próximo vídeo. Bom, pessoal. Vamos para o nosso último experimento aqui. Agora, vamos fazer com a jujuba. Então, eu vou fazer aqui o heptóxido de manganês, né? Ou o íon permanganil. Então, a ciência é assim. Existe essa dúvida até hoje. Eu não sei o que é direito, mas pelo artigo que eu li, é o íon permanganil. Então, vamos aí. Coloquei um pouco de permanganato. Deixa eu ser rápido, porque o carro do ovo tá passando. E aí, sempre atrapalha a gente nos experimentos. Então, vamos colocar aqui um pouco de aço sulfúrico concentrado. Agora, deixa eu mexer um pouquinho. Então, já dá pra ver que formou um liquidozinho verde. Mas já se formou o heptóxido de manganês. E aí, agora eu vou colocar um pedaço de jujuba. Então, vamos lá. Então, veja o que aconteceu com a jujuba. Ela foi impulsionada, mas creio que ainda acontece reação com esse outro pedaço. Então, é essa aí, pessoal. Então, vimos aí a nossa reação. E aí, se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, comente lá embaixo, nos comentários, né? Se vocês acharam essa reação interessante. Aliás, deve ter achado e muito perigosa, né? Então, até a próxima, onde a gente vai fazer um experimento que vocês podem fazer em casa. Tá? Então, muito obrigado. E aí, valeu.